Fique na próxima à esquerda. Prepare-se para a mangueira direita a 250 metros para a rua de estômago direita. A 100 metros, mantenha a direita para a rua de estômago direita. Prepare-se para virar a direita para a linha da jornalista Roberto Marinho, a 460 metros. A 100 metros e a 100 metros periódico. A 100 metros, mantenha a direita para a rua de estômago direita. A 100 metros, mantenha a direita para a rua de estômago direita. E na próxima, a direita. 0,1 km. Preparo-se para girar à direita para a rua Barão do Triunfo, a 800 metros. Preparo-se para girar à direita para a rua Barão do Triunfo, a 300 metros. A 100 metros, vira à direita para a rua Barão do Triunfo. Então, segue em seu destino. Você vai chegar em seu destino em 150 metros. Você alcançou seu destino. Simples. Empoço. Agora você vai chegar na rua Barão do Triunfo.